Mar do Sertão, sexta-feira, 17 de fevereiro. Deodora provoca a pastora Dagmar e o coronel, deixando Tertulinho e Xavier apreensivos. José e Candoca se divertem na praia. Vespertino cria novos impostos para a cidade. Noé tenta ganhar a confiança de Timbó. O coronel e Tertulinho fazem as pazes. Sargento Venâncio condena Zelelão e Timbó fica satisfeito. Vespertino convence Flora a se aliar a Deodora. Candoca se preocupa com a falta de recursos para a saúde em Canta Pedra. Lorena deixa escapar para Labib que beijou Firmino. Timbó convida Noé para jantar em sua casa. Firmino vai à casa paroquial e Lorena se esconde. Tchau. 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 Tchau.